Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então, eu tô na M10 aqui trazendo mais um vídeo de unboxing aqui pra vocês O primeiro vídeo de unboxing foi desse mouse, se eu não me engano o modelo é o M808 Eu escolhi da cor preta, da Redragon E hoje eu trago o unboxing da Redragon Kumara K152, se eu não me engano, com o Switch Blue Eu vou abrir aqui o teclado, mas quando eu conseguir abrir mesmo, eu volto com vocês Galera, voltamos aqui já com a caixa aberta E olha isso daqui, calma, deixa eu abrir aqui Nossa, nossa cara, deixa eu tirar aqui o cabo Nossa, é muito fera Olha isso Nossa, é pesado, hein? Calma aí Calma aí, deixa eu tirar a caixa Eu vou puxar o teclado aqui Opa, caiu o adesivo e o manual Mas isso faz mal Eu vou tirar aqui o cabo aqui O cabo aqui, eu vou abrir Porque, nossa Porque a gente não vai usar ele ainda E olha isso, nossa cara Que fera esse teclado, hein? Calma aí Vem padrão BR, na caixa tava o padrão americano Mas faz mal Deixa eu estourar aqui, mano Tá, eu não consigo Eu só fiz esse barulhinho de peidinho Mas olha aqui o teclado Olha isso, que fera Olha ele aqui Calma aí, eu sei que na caixa aqui, olha Nossa, o barulhão que a caixa fez Eu sabia que vinha isso daqui Que é o removedor das keycaps e do suíte Eu vou abrir aqui pra vocês verem também Caramba, eu quase derrubei no chão Aqui, olha Os removedores Esse aqui é o da keycap Que eu posso fazer assim, olha Ah, não vou tirar agora Porque eu não quero estragar o meu teclado E o do suíte Eu vou lá no suíte Aperto e puxo É só isso E aqui estão os suítes reservas Caso um parede funcionar Você pode trocar Nossa, agora sim Tá saindo do somzinho Aí, ó Abri aqui E... Nossa Calma aí É... Eu vou voltar aqui Quando eu conseguir abrir isso Tá mais difícil que abrir a caixa Galera, aí abrimos tudo Vieram o removedor de suíte O removedor das keycaps Vieram cinco suítes extras Aqui, ó Cinco suítes extras Caso cinco parem de funcionar Também aqui na caixa Veio o manual Aqui, falando umas... Um estreco nada a ver Um espanhol Português não tem E também veio o adesivo da Redragon Esse é o som das peças Desse teclado Tá, não vou mostrar todos Porque senão o vídeo vai ficar um cocô Vai ficar um ASMR Aqui na parte de trás dele Aqui na parte de trás dele Você pode observar Que ele tem Dois pezinhos Pra você deixar ele maior E eu vou ligar o teclado E aí quando Tiver tudo pronto Eu vou voltar com vocês Mostrando as funções de LED Que ele tem Essas coisas, ok? Então eu espero que vocês estejam gostando do vídeo Caso vocês estejam gostando Deixe o like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Só... Galera É... O teclado já ligou Mas o modo Quando ele liga É assim, olha Esse é o jeito Você vê dele ligando Se eu não me engano É... Aqui não tem nada de mais É... FN Mas esse botão aqui, ó Fica mudando de cor Aí, olha Nossa, o que eu fiz aqui no meu PC? É... Fica mudando de cor FN Mas esse daqui Volta RGB normal Se eu não me engano Esse daqui É... Quando você clica O teclado Sai assim Muito louco Aqui, ó Quando você clica esse É... A tecla sai de tal cor É... FN Esse daqui É... Vai fileirado É... FN Mas esse daqui Fica assim, ó Parece uma... Um pisca-pisca de árvore de natal Mas ok Aí, olha Que você clica Ó, sobre um monte de coisa aqui Aqui no meu PC Aqui, ó Pronto Aí, o FN Mais esse daqui Parece uma árvore de natal só Aí, esse daqui Fica piscando Igual pisca-pisca Esse daqui, ó O atual RGB normal Esse daqui Ó, caramba Fiquei errado Esse daqui, olha Fica assim Aí, esse daqui Aí, tem esse daqui Que é meio que um Rainbow Não sei explicar Aí, esse fica assim Indo e voltando Aí, esse Fica Rosa É, só rosa Pelo que parece Também Tem assim Que é o modo de iluminação Tá no máximo aqui Aí, eu posso diminuir Eu posso, então Vou deixar no máximo Porque é da hora Se eu não me engano Esse daqui É apertar FN E DEL Não Tá De alguma função Aqui, olha Aqui, ó Essa é a cor Que eu escolhi Aqui pra deixar Entendeu Aí, essa daqui É o azul Aí, essa daqui É o rosa Não vou usar nunca mais Ok Essa daqui É o amarelo Eu acho Essa daqui O azul de novo Ok Tá bom Só não sei onde Tá o vermelho Essas outras Roses que eu sei que tem Mas aqui, olha